Primeiro, eu vou falar um pouco de mim, quem sou eu, quem é esse cara que está falando. Meu nome é Alan Siqueira, não dá para enxergar aqui, mas está escrito aqui. Eu sou o pai da Joana, eu trabalho na Rebase, eu amo programar, por mais que nos últimos tempos eu não estou programando tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto muito de programar. Na Rebase o pessoal me conhece como hipster e eu gosto de correr na rua e fazer tricô também. E eu uso vinho. Bom, primeiro eu vou dar um contexto, um cenário aqui, para a gente imaginar esse cenário que a gente está. Vamos imaginar que a gente é um dev que acabou de entrar numa empresa, numa startup e está começando uma codebase nova e olha só, é uma fintech. Eu não consegui pensar num outro exemplo que não fosse uma fintech. O que é que vai ser uma fintech? Não sei. Mas é uma fintech e a gente vai puxar o nosso primeiro card, aquela emoção. Vou puxar o meu primeiro card de feature e o primeiro card de feature que a gente vai puxar é um card de solução de saque. A gente vai precisar fazer um saque para um cliente, que o cliente tem... Vamos imaginar que é uma fintech que transita dinheiro, mas eu transito dinheiro no meu sistema e eu preciso que o meu cliente consiga sacar esse dinheiro que ele precisa receber e eu preciso garantir que todos os dinheiros que esse cara, que esse cliente precisa receber sejam transferidos em um só saque. Assim eu consigo economizar taxa de banco, taxa de saque e etc. Então eu tenho que juntar tudo isso numa transferência e enviar para o meu cliente. Aqui eu vou colocar mais ou menos uma... Depois de codar esse card, eu vou colocar que a gente teria uma classe mais ou menos assim. É uma classe não tão complexa, é uma classe bem simples, onde eu vou pegar, eu tenho a dependência de um customer, que seria o meu cliente e aqui basicamente o que eu vou fazer é criar um withdraw, que seria o meu saque com a quantidade que aqui eu calculo. Eu pego os recebables, seria os meus recebíveis, né? O que o cliente tem para receber. Eu pegaria todos esses recebíveis, somaria a quantidade desses recebíveis e criaria a minha entidade withdraw, que seria a minha entidade de saque. Beleza? É um código bem simples, até para dar para exemplificar legal. E, pô, muito feliz. Eu, meu primeiro card, eu vou puxar para revisando e, cara, que legal, vou subir e na hora que eu subo o meu PR, pã, temos aqui erros no nosso CI. O CI quebrou. Aí eu, ai, que saco, será que eu escolhi a carreira errada? Será que eu dou jeito para ser programador? O CI quebrou no meu primeiro card? Aí, olhando mais para o CI, essa empresa que eu entrei, ela usa o Ruby Critic. Quem aqui já usou o Ruby Critic? O Ruby Critic roda no CI e ele não deixa o CI passar, tipo, ele não deixa fazer o merge se você abaixa, anota ou tem algum code smell no Ruby Critic. Aí, abrindo o Ruby Critic, eu chamei o meu amigo que está do meu lado virtualmente e falei, ó, o que aconteceu aqui com o CI? Aí, o meu amigo falou, ah, esse é o Ruby Critic, roda esse comando aqui na sua máquina que você vai ver o que aconteceu. Aí, eu tenho o quê? Duplicate code. Aí, você lembra da sua aula da faculdade, você estava codando lá e o professor começa a falar de orientação a objeto e o professor fala, orientação a objeto é bom porque eu não tenho código duplicado. Eu posso abstrair o código e colocar num lugar, em todos os lugares que eu precisar desse código, eu vou chamar desse lugar. Aí, você fala, hum, eu escutei isso na faculdade. Então, o que que eu vou... Aí, eu vou olhar os códigos que estão duplicados. Aí, eu me deparo com isso daqui. Eu tenho uma classe de saque e eu já tinha no meu sistema, mas como é o meu primeiro card, eu não conhecia. Eu tenho no sistema uma classe de depósito, que é uma classe onde o meu cliente consegue depositar um dinheiro na minha conta, na conta da minha fintech. Está parecido? Está, porque eu copiei, colei e mudei só os nomes. Mas, basicamente, eu tive a mesma ideia do que um outro dev que tinha feito a classe de depósito. Pensamos juntos nessa. Aí, eu falo, pô, que legal, eu aprendi isso na faculdade. Dry, não se repita. Vou fazer uma abstração disso. Quais são os passos de fazer a abstração? Primeiro, a gente olha o que é igual e o que é diferente, né? Nas classes. E olhando certinho aqui, eu percebo que a diferença está aqui. A diferença está no meu depósito e payables, que seriam os meus pagáveis, ao invés dos recebíveis ali. E a diferença é essa, depósito e payables. Aqui são as mesmas diferenças que eu tenho aqui. Aí, eu penso, pô, eu preciso conseguir parametrizar isso daqui. Eu consigo, eu vou criar uma classe que eu consigo passar isso como parâmetro para eles, para eu conseguir abstrair isso e não ter o código duplicado. Vamos refatorar aí. Depois de muito testar, eu criei teste para isso, viu? Foi criado teste para essas classes. Aí, depois que eu criei os testes, comecei a refatorar e refatorar a classe até chegar em algo assim. Esse é um ponto que não necessariamente precisaria ser assim a refatoração, mas foi assim que foi pensado para exemplificar também. Então, aqui eu teria uma classe que eu fiquei meia hora pensando nesse nome aqui. Transfer Creator. Qual vai ser o nome da minha classe? Eu demorei para conseguir criar esse nome, porque eu não consegui o que tinha em comum entre saque e depósito. Os dois são uma transferência de dinheiro. Aí eu consegui chegar nesse Transfer Creator. É um criador de transferência. E ali eu estou recebendo a minha classe com um parâmetro e os parâmetros que eu preciso conseguir parametrizar o meu Receivables ou Payables. O que eu vou criar dentro dessa minha transferência. Aqui, bem simples também, uma classe. Eu peguei aquele método de criação e coloquei os parâmetros naqueles lugares que eu tinha detectado que estava diferente e o que estava igual eu mantive aqui. Então, eu recebo o meu Amount, meu Create Class e meu Paranço. E para utilizar essa classe, eu usaria dessa maneira aqui. Eu manteria o meu Withdraw Creator para isolar as lógicas que são específicas do meu Withdraw. E passaria dessa forma o Transfer Creator. E aqui eu teria uma abstração do que, da minha duplicação lá que o Ruby Critic acusou. Pô, legal. Fiquei muito feliz. Meu PR passou. O CI passou. Eu amo seu programador. Beleza. Eu consegui aplicar uma abstração de uma classe que estava duplicada e eu estou naquele negócio. E aí corta. Corta o time skip para você daqui a três meses, já dando nessa codebase. Aparece uma nova, um novo card lá. Uma nova demanda dessas classes aqui. Que para sa... Vamos supor... O próximo card seria que para saques é necessário verificar se já existe um saque para o mesmo dia. E para o mesmo dia. E se tiver esse saque, eu não posso criar outro saque. Porque eu preciso agrupar isso num saque só por dia para mim evitar pagar mais taxas de saque. E se existir um saque, eu tenho que adicionar os meus recebíveis dentro desse saque. Eu não posso criar um novo saque. Aí eu, pô... Eu fiz isso aí, mano. Pode deixar que eu faça. Aí você olha para essa classe. Olhando para essa classe de criar... Você vai ir lá no código, vai lá no controller, passa todo o passo para chegar nesse código aqui. Mas como você fez, você já chega aqui e fala, pô... Eu sei onde está. Está aqui. Aí você chega assim e você começa a olhar o código e pensa. Onde que eu boto isso? Onde que eu vou colocar? Porque essa classe, essa classe não é só usada pelo saque, pelo withdraw. Ela também é utilizada pelo deposit. E a regra que eu tenho é só para saque. Para depósito, eu não tenho a regra de agrupar tudo. Eu não preciso verificar se já existe um para o mesmo dia. Ferrou? Ferrou? Aí o que eu vou fazer? O card já refinou para mim para fazer dev porque eu falei, ah... Eu vou fazer isso aí. Eu já mexi com isso. Vou fazer. E eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. A empresa precisa dessa regra de negócio. Como que a gente pode tentar fazer isso? Nossa, eu cortei o resto da classe porque o resto da classe não vai mudar aqui, nesse contexto. E para ficar maior, senão ninguém consegue enxergar. Eu acho que já está pequeno, né? Porque eu vou mudar o que a classe faz, eu já tive que mudar o nome do método e colocar um ou aqui, tá? Esse ou aqui, se o método tem um ou, tem alguma coisa de errado, né? E não só um ou, tem um if. Um if. Eu até errei o código aqui. Faz tempo que eu codo em JavaScript e eu esqueci de fazer as coisas certas no Ruby. Se a minha create class é um withdraw, se eu estou fazendo... Se quem chamou essa classe foi o meu saque, Eu vou pegar o meu withdraw e vou procurar ou inicializar. Tipo, eu vou procurar para ver se tem um, que o createDate é hoje. E se não tiver, ele vai inicializar um withdraw. Ou seja, tipo, aqui eu já estou fazendo uma coisa ou outra. Ou eu crio um withdraw ou eu busco um que está criado. Só que aí, qual que é a treta? Eu tenho que fazer, tipo... Eu tenho que criar esse withdraw, se ele não está criado. Adicionar os receivers que eu estou enviando como parâmetro nesse withdraw. Atualizar meu amount, porque eu adicionei mais recebíveis. Então, mudou o valor que eu vou ter que transferir para o cara. Depois, vou salvar ele. Aqui teria que ser um return, tá? Ou alguma coisa que não rodasse esse código de baixo. Desculpa aí. Era a noite, o neném estava chorando. E... A partir desse momento, vocês conseguem ver que essa classe não é mais abstrata. Eu tenho coisas específicas de withdraw. E aí, que chega a pergunta. Será que essas classes realmente estavam duplicadas? O RubyCritic, nesse caso é o Flake, o RubyCritic usa para ver se a classe está duplicada. Ele faz uma análise estática do código. Uma análise estática quer dizer que ele não roda o código. Ele não sabe da regra de negócio. Ele não sabe de nada. Ele pega a letra. A letra aqui é igual a letra aqui. Não faz mais que isso. Às vezes, quando a gente coloca, principalmente, eu acho que quando a gente coloca isso no CI e impede o PR de entrar, ele induz a gente, o RubyCritic ou qualquer outra... Eu estou falando de duplicação aqui, mas eu acho que isso pode se estender para qualquer code smell. Ele induz a gente a refatorar sem pensar, sem olhar para o código, sem tentar entender o código que você está fazendo, que você está criando, realmente está duplicado ou é uma duplicação por coincidência. O que também acontece. O código, nesse caso, eram duas classes que significavam duas coisas. O código estava duplicado por acidente, por coincidência. Acidente não, mas coincidência. Aí a gente chega nos bordões que a gente sempre escuta, nos jargões que a gente escuta, que seria o dry. Dry, todo mundo fala de dry. Quando a gente começa a codar, a gente começa a ver dry, esse tipo de coisa. E eu acho que a duplicação é muito legal, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a aprender a programar. Porque a gente faz os códigos, tudo duplicado, ctrl-c, ctrl-v. Depois o nosso professor da faculdade fala, ó, está vendo que está duplicado aqui? Você pega esse código, coloca aqui e chama de novo. Mas ele não explica o porquê que você está fazendo isso. Ele só fala, tipo, código igual, você retira. Só que quando a gente fez isso, nesse exemplo que eu dei, você aumentou o custo de manutenção desse código. Porque você tem até um... A Sandy Metz tem um post muito interessante que fala de... Que é o título da palestra, que é A duplicação apressada é mais... A abstração apressada é mais cara do que a duplicação. Por quê? Porque se eu estivesse com aqueles códigos duplicados, se eu tivesse ignorado o Ruby Critic e deixado eles duplicados, eles não iam estar mais duplicados, porque eu ia ter implementado aquilo só no SAC. E ia ter sido um desenvolvimento muito mais barato. Eu dei um exemplo aqui, um exemplo simples, uma classe simples que eu consegui explicar aqui para vocês o que estava fazendo. Imagina um sistema que tem uma classe de mais de 200 linhas, que é chamada por 3, 4 lugares diferentes. No mínimo, 3, 4 ifs aí, que você vai ter que ler inteiro para saber se está entrando ou não. Então você aumenta o custo para... Porque é uma análise estática que não entende do seu negócio, está falando que está duplicado. Eu não descobri isso. Não é novo esse conceito. Então, algumas pessoas já falaram sobre isso. E tem um outro jargão que não é tão falado, que é o... Ao contrário de dry, dry em inglês é seco, aí don't repeat yourself. Temos o... A primeira vez que eu vi isso eu dei um pouco de risada, que seria write everything twice, que é escreva tudo duas vezes. Qual é a ideia desse cara? Não fui eu que inventei, viu? A ideia é que você tenha a duplicação em dois lugares, e se estiver em um terceiro lugar, você pensa em abstrair, que provavelmente é uma abstração de fato, não é por acidente que você tenha isso em três lugares. Novamente, você vê que eu explicando não dá significado no código, ainda é uma análise estática do código. Então, tipo, às vezes ele pode impedir você de ter uma abstração errada, mas nem sempre ele vai ser assertivo, porque pode ser que você tenha em dois lugares uma lógica e sempre altere e seja uma abstração de fato, né? Essa lógica. Tem outro cara que... Eu até esqueci o nome do cara, depois eu passo os links. Tem links falando de todos esses, do dry, do wet, e desse último aqui, que é o Ahá Program, que é o... E, inclusive, o rapaz que... Eu chamo de rapaz. A pessoa que inventou esse Ahá, ele fala que o jeito certo de falar é Ahá. Ahá Pattern, que é Avoid Resting Abstractions, que é Evite Abstrações Apressadas, que ele se baseia nesse blog da SendMaths, que fala de... que Abstrações Apressadas são mais caras que Duplicação de Código. Qual que é a ideia do Ahá? É... Quando você pega um código duplicado e você olha... Você olha significantemente para ele, você dá significado ao código, você vê que o código significa a mesma coisa. Aí você faz... Ahá! O código está duplicado. Não é só porque uma análise... Junto com a análise estática, você olha para o contexto dessas alterações. E se você olha para o contexto das duas aplicações e fala... Ahá! É uma duplicação, quer dizer que você pode abstrair isso para um... para uma... porque são coisas que têm o mesmo sentido. Uma frase que me ajuda muito quando eu estou vendo uma duplicação de código e eu quero ver se realmente está duplicado é uma pergunta que... Eu não lembro quem me fez, mas é uma coisa... Não é comum, eu não inventei isso também, tá? Que é... Se você pega uma classe, por exemplo, eu pego a classe do... do saque que a gente estava vendo. A classe do saque do depósito. Elas estão... Elas estão repetidas, duplicadas, código duplicado. Eu pergunto, uma regra de negócio do saque, se mudar uma regra de negócio do saque, vai mudar também a regra de negócio do depósito? Essa classe muda pelo mesmo motivo que essa outra classe muda? Nesse caso do nosso exemplo, não. Mas pode ser que a sua resposta seja assim. Tipo, ah, essa classe muda pelo mesmo motivo dela. Façam essa pergunta antes de fazer a abstração. Essas classes mudam pelo mesmo motivo? Elas têm o mesmo significado para o meu negócio? E aí chega a dúvida, né? Para que servem as métricas de código, então? Se o meu Rubikritic, o meu Flay, me induz ao erro quando eu vou usar ele, por que eu estou usando ele, né? Não tem motivo. Na verdade, tem. Porque Codesmells, desde o princípio, desde quando o Martin Fowler começou a falar de Codesmells, a ideia era você olhar o Codesmell e até a tradução Codesmell seria código mal cheiroso, é um cheiro do código. É você pensar se realmente o Codesmell faz sentido para você. Não é para você pegar e ir cegamente nos Codesmells e falar, tipo, ah, o Codesmell, o código duplication, eu vou fazer, abstrair a classe e extrair os métodos. Você nunca deve fazer isso com nenhum Codesmell cegamente. Você tem que sempre pensar no significado dessas alterações. Nunca faça por que o Codesmell falou. Só porque eu fui no Refactor Guru, recomendo o Refactor Guru também, muito bom. E ele falou, ah, se você tem esse smell, você resolve assim. Não, tipo, se você tem esse smell, tem sem resolver assim. E vê se aplica para o que você vai fazer. Isso vai de encontro com um ponto que eu quero passar aqui, que é não refatore só porque existe um smell. Refatore porque você tem um motivo para refatorar. Se você acha, por exemplo, se os códigos duplicados que eu dei de exemplo, eu fizesse a pergunta, essas classes mudam pelo mesmo motivo? E a resposta é não sei. Não. Se você não sabe, não tente prever o futuro. E é uma coisa que é muito difícil. É mais difícil do que eu imaginava quando comecei com o Codesmell. Quando você começa a pensar em abstração, a primeira coisa que você faz, ah, mas e se a gente fizer isso? Você já está prevendo o futuro. Evita prever o futuro. Se está duplicado e você não tem certeza que é igual, que muda pelo mesmo motivo, deixa duplicado. Que é mais barato de você refatorar depois, se realmente for duplicado. Por exemplo, na nossa classe aqui, que eu refatorei para o if lá, que ficou uma merda. A gente vai colocando cada vez mais coisas nessa classe e ficando cada vez mais difícil de você sair desse loop de refatoração de if, de maluquice, porque você não sabe nem o que está chamando mais essa classe. Aí chega um dev novo, ele vai pegar essa classe e vai falar, mano, eu não sei quem chama. Então eu vou ter que meter um ifzão aqui, porque para você extrair a abstração de uma classe duplicada é fácil. Agora, para você desextrair, para você voltar no tempo e voltar para o duplicado, assim, eu não gosto de falar que uma coisa é impossível, mas acho que está na beirola lá. Oi? Não entendi, desculpa. É, exatamente isso. É, você não tira, né? Só se você for muito corajoso e falar, tipo, sexta-feira, eu estou de boa de fazer o deploy disso. Ou não, né? E outra coisa também que eu quero falar, que é uma coisa que é mais voltada para quem está começando a codar agora. Não tenha receio de dar um skip dessas validações do Ruby Cryptic, por exemplo. No momento que eu já estive lá, inclusive nesse exemplo que eu dei foi um exemplo que eu peguei, algo que eu passei e troquei os nomes, tá? A sensação que eu tive na hora de dar skip foi que eu estava com preguiça de fazer, que eu estava com preguiça de pensar em resolver esse code smell. Mas não é preguiça, porque não estava claro. Não tenham medo de questionar. Pô, será que esse code smell faz sentido? Será que faz sentido eu dar um skip agora? O código vai melhorar? De fato? Se eu resolver esse code smell? A gente que... Nós somos pessoas. O Ruby Cryptic é uma máquina que olha código... Código estático. O código tem que ser para a gente ler, não para a máquina ler. Alguns códigos é para a máquina ler, mas esse não. Com isso, gente, a única coisa que eu tenho para falar é que continuem a codar. Tipo... Esse tipo de coisa é coisa que dá muita insegurança no começo. Tipo, você... Pô, eu não consegui abstrair de uma forma legal isso. Pô, não é... Às vezes não é que você não conseguiu abstrair. Às vezes não é porque você não... não deve bom o bastante. Se é que isso existe... mas às vezes é um momento que você tem que... não é algo que você precisa olhar. Não é porque o seu código tem um smell que você é um programador menos bom do que o cara que coda tudo com metaprogramação, não repete código e tal. Pô, o seu código tem que ser claro. Então, continuem a codar. Não deixem, tipo, um code smell, um... um CI quebrando, um deploy feito rollback. Desanimar vocês de codar, porque isso acontece com todo mundo, independente de quanto tempo você está codando. E quanto mais você coda, mais acontece. Bom... É isso que eu queria passar. aqui eu coloquei dúvidas e discussões, porque eu acho que é um assunto que pode gerar um pouco de discussão de tipo, ah, mas eu estou falando que dry não presta. Não é para ter dry. Ah, se você usa... se você usa Rubikritic e você está estragando o seu código, está ficando pior. Não estou falando isso. Então, por isso que... tem alguma dúvida, alguma discussão, que não querem adicionar algum ponto. Quando você fala desse skip no finalzinho, é... cria um backlog, tipo, ó, estou dando um skip, mas a mensagem é essa, eu estou ciente. É... Porque aconteceu esses dias no meu trabalho, a gente fala, não, então vamos criar um backlog. Ele reclamou, vamos ver se daqui a um mês é válido. Vamos dar um skip e vamos. Nesse... Nesse ponto específico, eu acho que depende do seu... do time que você está. Eu gosto muito de trabalhar sempre olhando mensagem de commit. Eu criaria... Quando a gente dá o skip no Flay, a gente tem que criar aquela linha de comentário de skip, né? O que eu gosto de fazer, porque... No time... Normalmente, nos times que eu trabalho, eu incentivo muito. Pô, se você não está entendendo, olha a mensagem de commit dessa parte. Eu criaria um commit só para adicionar esse comentário. E nessa mensagem de commit, eu colocaria... Eu não daria menos M. Eu daria git commit e escrever... Skipando... Escampando validação de duplicação de código. Pula duas linhas no VIN. É só apertar aí, viu? E... Enter, Enter, pula duas linhas no VIN. E escreveria todo... Todo o contexto que eu tenho no momento de criar essa tarefa. Eu skipei esse... Foi skipado porque ele está duplicado em tal lugar, mas a gente não tem certeza de que se é uma duplicação por acidente ou se é uma duplicação de verdade. Eu faço isso... Eu sugiro fazer isso porque eu incentivo sempre a ver mensagem de commit. Eu sei que não é a realidade da maioria dos times. Então, eu acho que você tem que... Você não pode perder tracking disso. Você tem que sempre deixar claro que aquela duplicação foi colocada... Foi mantida por um motivo. E da maneira que o seu time consiga ter acesso àquilo... Seja em Rubidoc, sabe? Seja em qualquer maneira que o seu time tenha tracking disso. A isho... A isho que você cria... Tipo, o card que você cria... É muito bom porque você realmente não perde track que fica enchendo o saco no backlog, né? Então... O que eu falo é tipo... Uma coisa que eu falo é de visualização para isso. A maneira é a que o time estiver acostumado. Mais alguma dúvida? Algum ponto? É isso, então. Muito obrigado. Qualquer coisa, mas eu não coloquei meu Twitter, porque eu não acesso muito o Twitter, eu não acesso muito nenhum lugar, mas eu vou tentar colocar o meu Twitter depois em algum lugar aí. para... E aceito feedbacks, tá? Essa é a minha primeira palestra. Desculpa qualquer coisa. Ludwig de PP, Cookie Pouco... Obrigado... Aplausos... Aplausos... Por favor. Aplausos. Aplausos. Obrigado.